Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo do Luthier. Nosso programa acontece toda terça-feira às 8h17 da manhã e visa difundir a arte da luthieria, difundir também o instrumento Rabeca, que é um instrumento de tradição popular brasileira, um instrumento que cada vez mais vem ganhando força no cenário musical nacional. Muitas pessoas têm procurado a Rabeca como um instrumento para lazer, tocar, se divertir, outros para aprender a tocar profissionalmente. A Rabeca tem sido inserida em diversos contextos musicais. Teve um tempo que a Rabeca estava restrita apenas a culturas de tradições populares, como as furias, as suas fandangos, em alguns cavalos marinhos, em algumas manifestações do Nordeste, principalmente no forró, né? O baião, o forró, as manifestações populares ali do Nordeste. Não sou um fandango, como já estive dizendo, fandango, nas furias. E a Rabeca é esse instrumento tão versátil que hoje em dia encontra também em seu lugar, em outras manifestações culturais, em outros estilos musicais, outras culturas de outros povos. Utilizam também a Rabeca como um instrumento musical para se expressar, né? Expressar a sua arte, expressar os seus sentimentos. E esse papo de luthier que nós temos toda terça-feira é para falar dos processos da luthieria. Então, no papo de luthieria da semana passada, anterior, nós estivemos falando a respeito de colas, os tipos de colas que eu uso aqui na luthieria Rabeca e Percussão para fazer as colagens, para montagem de instrumento, reparo de instrumento, quais são as que eu gosto de utilizar para determinadas colagens e outras para outras colagens. E naquele programa eu falei que nesse próximo nós teríamos, eu estaria falando a respeito dos vernizes, porque o acabamento do instrumento é a parte mais importante na hora de a gente criar o conceito estético do instrumento. Então, o acabamento, ele vem desde filetes que a gente coloca como adorno em redor do instrumento, até os processos de lixamento que a gente vai dar, talvez a pessoa, às vezes, gosta de fazer um tipo de escultura no braço do instrumento, às vezes até em outras partes do instrumento. Então, esse acabamento, ele vai englobar essa questão, essa parte estética do instrumento, que é tão importante quanto a sonoridade. No entanto, o processo de envernizamento, ele vai também influenciar no som. O tipo de verniz que a gente usa, ele influencia no som do instrumento. Nós temos diversos tipos de verniz, que são utilizados hoje em dia por diversos cultiês também, cada um tem o seu jeito de fazer o seu trabalho. Em tempos mais anteriores, era muito utilizado na luteiria popular a cera de carnaúba. Está vendo? É uma cera de carnaúba. Alguns até usavam cera de abelha, mas a mais comum mesmo é a cera de carnaúba. Utilizava ela para... Hoje em dia, ainda tem alguns luteires, instrumentos de tradição ocular, que utilizam a cera de carnaúba. Para inserar, principalmente, a beca. A beca é um dos instrumentos que é mais comum de ser inserado com a cera de carnaúba. Então, é um processo de acabamento mais rústico, que deixa o instrumento com aquele aspecto um pouco mais rústico. Entre os vernizes que a gente costuma usar, tem uns vernizes, por exemplo, um verniz marítimo, que é um tipo de verniz que pode ser usado. Eu utilizo ele muito para invernizar, às vezes, instrumentos de percussão. Porque o instrumento de percussão, o corpo acústico dele, ele não tem uma parede muito fininha. Principalmente se a gente for falar de conga, tubadura, né? Esses instrumentos, a parede dele é a madeira mais grossa, a tabaque, até mesmo as alfaias, a caixa de furia. A parede dele não é uma parede tão fina quanto o de um instrumento de cordas, que exige uma vibração maior. Então, é um tipo de verniz que ele, quando você passa no instrumento, ele cria uma camada grossa. Tem corte. Esse tipo de verniz em corte, em casa, ele percebe isso. Quando ele fica velho, às vezes, até lasca, sai aquelas pernas, assim. Ele cria uma camada grossa, meio que emborrachada. Aquilo ali, para um instrumento de corda, que exige um aprimoramento maior no campo harmônico, ali nas vibrações, na geração de campo harmônico, ele não é o ideal indicado. Principalmente para o tanto de cima do instrumento. Porque o que vai acontecer, ele vai abafar o instrumento. Ele vai criar um isolamento acústico. Porque ele emborracha, então ele cria um isolamento acústico. Eu já soube de Luthier que utiliza ele no tampo de baixo, nas laterais de tampo de baixo do instrumento de corda. No tampo de cima, ele vai utilizar um outro tipo de verniz. Muitas das vezes, é um verniz que a gente chama de, muito conhecido como seladora. Esse aqui, ó. Tem de várias marcas. Ele é um verniz, a base de nitrocelulose. E ele é muito, é um dos vernizes que eu utilizo aqui, que eu acho mais versátil. Porque ele pode, eu uso ele para fundo, ele funciona bem para fundo. E uso também como verniz. Como verniz. É um tipo de verniz que eu passo ele no instrumento, por exemplo, esse instrumento aqui. Essa rabeca aqui. Ela está desmontada. Essa parte de cima, ó. Eu usei ele, nitrocelulose, ó. Lateral. Ele não pega um brilho. Os braços também, ó. Ele não pega um brilho muito... É... Refugente, né? Dá aquele brilho assim, né? Aqui, inclusive, aqui, ó. Está vendo aqui, não sei se dá para vocês perceberem aí. Ele deu uma... Ficou com umas marquinhas assim, tipo, a gente fala queimadinha, ó. Ou embaçou, assim, ó. Está vendo? Isso aqui é porque ele estava muito diluído e o dia estava úmido. E aí, quando eu passei ele, ele estava muito diluído e estava úmido. Ele deu esse efeito aqui de embaçado. Ele dá uma embaçada. É um tipo de verniz que a gente tem que usar ele aqui também, ó. Mas, sei lá, tudo ele. Mas, sei lá, dois. Está vendo? Eu passei tudo aqui. Ele dá esse acabamento assim. Fica bonito, assim. Um brilho meio fosco. E fica muito interessante esse verniz. Eu gosto de trabalhar com ele para instrumento, sabe? E ele tem uma característica muito interessante. Às vezes, como eu falei, passa um tipo de verniz na parte de lateral e fundo do instrumento. Igual eu fiz nesse aqui. Eu não fiz na lateral. Eu só fiz no fundo. Olha aqui. Aqui eu usei o verniz OPU. O OPU dá um brilho assim fenomenal. Está vendo? E ele não foi polido. Eu vou mostrar para vocês um outro aqui. Um outro trabalho que foi passar esse tipo de verniz. E, por cima, passa esse selador, assim, microcelulose, porque ele não impede, ele não plastifica o instrumento. Ele não cria uma película assim, plástica. Ele incorpora na madeira e cria uma camada. Quando ele seca, ele fica mais cristalino. Então, ele não impede a ressonância do instrumento. Ele não interfere tanto na ressonância do instrumento. Esse nitrocelulose. Para aplicar esse nitrocelulose, como é que eu faço? Eu passo... Inclusive, aqui foi passado a nitrocelulose por baixo também. Aqui, onde tem o OPU. Eu passo umas três mãos dele. Primeiro, uma primeira mão. Bem... Com ele bem ralinho. Para a madeira absorver bem. Um pouquinho de pó de madeira. Madeira absorve bem ele. E depois eu vou passando outras... Mais umas duas mãos, com ele mais grossinho um pouco. Até que eu pego a última... Aí lixo ele. Passa a primeira mão, lixo. Passa a segunda mão, lixo. Terceira mão, lixo. Eu faço assim. Lixo com a lixa 220. Dou a primeira mão dele bem fininho. Aí o que acontece? A madeira arrepia. Depois que a madeira arrepiou, eu venho com a... Com a lixa 220 de novo. E lixo mais uma vez. Passo mais uma mão. E aí espero secar. Venho com a lixa 400. Passo nele. Lixa 400 todinha. Passo mais uma mão dele mais grossinho. Espero secar. Vejo se ele está lisinho. Se estiver lisinho, aí eu pego um... Uma estopa. Essa aqui, olha. Pego um tanto de estopa assim, olha. Um tanto de estopa aqui. Molho nele. Nela pura. Sem ela estar diluída. E venho com a estopa e passo nele. Todinho no instrumento. Aqui onde eu vou dar o... Se eu for aplicar um verniz no fundo, eu não faço isso não. Aqui é só aquelas primeiras mãos mesmo. Depois eu lixo para passar um outro verniz aqui na lateral. Mas quando eu não vou passar outro tipo de verniz aqui no fundo lateral, eu também venho com ele. Eu passo... Ele pulo. Passo bem... Esticadinho e tal. Espero secar. Depois eu venho com... Às vezes eu passo com a estopa... Às vezes você pode usar também, porque a estopa às vezes já solta uns cabelinhos. Você pode usar uma flanela. Faz uma boneca de flanela. Aquela parte dos pelinhos da flanela fofinho, para o lado de fora. Fecha assim. Aí vem com um pouco de thinner. Deixa ele... Ou com a própria seladora mais diluída, mais fininha. Você vem e estica ele na direção da fibra da madeira. Estica ele bem esticadinho. Que aí ele fica assim. Fica homogêneo. Fica esse brilho mais... É um brilho fosco e mais homogêneo. Retaca essas marquinhas aqui, porque a beca estava montada e o... O cavaleiro te deu uma arranhadinha aqui, tá? Aí ele fica assim. Essa qualidade aqui. Essa e... Ou essa aqui também. Tá vendo? Fica fosco. Acabamento fosco. Acabamento rústico. Que que chama acabamento rústico, né? A beca tem essa característica de ser um instrumento... De ser um instrumento rústico mesmo. E... Então, esse tipo de verniz, eu utilizo dessa forma. É a seladora. A gente chama a base de nitrocelulose. Outro que... Aí eu trouxe até uns instrumentos aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, esse brilho assim, ó. Espelhado. Tá vendo? Espelhado. Esse aqui é o PU. É o PU. Eu apliquei o PU. Ele... Direto no instrumento. Sem... É... Dar polimento. Aqui tá o PU. Só o PU mesmo. Eu nem lixei ele, nem nada. Tem... Você passa a... Você sente até uns... Uns carocinhos. Esse aqui eu não quis fazer isso não pra deixar ele assim, bem brilhante mesmo. Tá vendo? Fica bem bonito, ó. O PU é esse aqui, ó. Ele é um verniz... Ele é um tipo de verniz... Dois aqui. Que precisa de um catalisador. Ele é bem fininho. Ele já é próprio pra... Pra ser aplicado na pistola. Pra quem não conhece pistola, eu trouxe uma aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui, ó. Vai ficar aí. Trouxe uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu uso essa aqui, que é a pistola por gravidade. Prefiro ela, porque aí usa... Ela é mais econômica. Você usa o máximo possível do conteúdo. A outra que é... Por baixo que sempre sobra um resto lá. E a gente que mexe com luteiria... É instrumento pequeno. Então é pouca quantidade de verniz que a gente usa. Às vezes eu uso um tantinho assim, ó. No verniz. Pra um instrumento igual um cavaquinho assim, eu vou usar um tanto assim, ó. Isso aqui, esse tanto aqui... Já é o que sobra é a outra pistola que vem aqui, a botija aqui embaixo. Porque ela é largona assim, ó. Então, ela é mais ou menos dessa largura aqui assim, ó. Vem aqui embaixo. O que sobra lá no fundinho dá o tanto exato de pintar o instrumento. Quer dizer assim, é um desperdício a muito. É um verniz que tem um valor um pouco mais alto do que os outros tipos de verniz. E uma outra coisa nesse verniz aqui... Vou falar das vantagens dos verniz. Vamos conversando, tá? Deixa eu ver se tem pergunta. Não. Tá. Tem algumas vantagens e desvantagens em alguns tipos de verniz. Por exemplo, o verniz... O que nós estamos falando dele. Que a gente aplica com pistola. Ele é um processo de vernizamento que dá menos trabalho. É braçal, né? Você não tem que... Passa, lixa, passa, lixa, passa, lixa. Você passa ele e às vezes você... Precisa dar uma lixada e ele já passa de novo e já resolve. Sabe? Dependendo do acabamento que você tiver querendo no instrumento. Você não precisa dar muitas mãos de lixa. Não tem... Igual eu falei da seladora que precisa vir com a boneca e passar e tudo. Fazer todo aquele processo. Jogue na pistola, aplica ele. Tem essa vantagem. E pra quem tá procurando um brilho mais assim... Um brilho mais espelhado assim, né? A gente usa ele. Só que tem uma desvantagem. A desvantagem é que ele é super tóxico. Como dizem meus filhos, tóxico. Ele é, então, ele é assim um verniz que a gente mesmo usando máscara... Mesmo usando máscara, eu uso aquela máscara de fechada com os filtros e tudo. Mas mesmo usando ela, ainda é assim, a gente ainda sente um pouco o cheiro dele. Então, ainda sente... Ele ainda penetra no organismo da gente, sabe? E quando eu aplico ele, eu coloco o ventilador ligado em direção à peça. Meio assim, não diretamente na peça, mas mais ou menos em direção à peça. Que é pra aquele... Quando a gente aplica na pistola, fica em suspensão no ar, micropartículas. Se eu não faço isso, as micropartículas voltam pro instrumento. Aí o instrumento fica aqui cheio de craqueladinha, assim, em cima. Como se fosse uma nuvem, assim, um grossinho, assim. Que é as micropartículas que vão e cola tudo lá no instrumento. Então, eu ligo o ventilador pra ventilar aquelas micropartículas. E aquelas micropartículas, aqui na minha oficina, ela é uma oficina que tem pouca ventilação. Então, quando eu faço esse envermizamento, vocês verem como é que é. Quem ainda não está na luteiria e está vendo o trabalho, conhecendo o trabalho do luteiei agora, vê aquelas coisas que a gente, às vezes, precisa passar pra poder deixar um instrumento do jeito que a pessoa quer, né? Do jeito que a pessoa necessita, também, às vezes. Nesse caso aí, eu tenho que passar o verniz aqui na minha oficina. Eu passo o verniz já próximo ao horário de eu ir almoçar ou ir embora. Porque pra mim não ficar aqui no ambiente com aquelas micropartículas em suspensão. Porque senão eu tenho que ficar no ambiente com a máscara. Eu vou ficar ali com aquela máscara ali um tempo. É, incomoda, né? Muito tempo com aquela máscara. Então, eu passo o verniz e aí depois já fecho e vou pra casa. E depois eu volto pra... Que aí já circulou aquele ar, né? Então, é um verniz que tem esse cuidado quando for aplicar ele. Não é um verniz indicado pra quem tá pensando em iniciar a luteiria em casa, ali no apartamento. Tem um apartamento. Pessoa mora no apartamento, ah, eu quero fazer instrumentos musicais aqui no meu apartamento. Né? É um verniz que não dá pra você usar no apartamento. O cheiro é muito forte. Vai, assim, impregnar a casa toda. Tem verniz, principalmente os vernizes que você precisa diluir com tina, com selador, com... Ou com água rás, né? Eles têm um cheiro muito forte. Então, o ideal é que se faça... Utilize outros tipos de vernizes. Vernizes orgânicos. Que eu vou falar deles daqui um pouco. Vou falar deles com você. Antes eu quero terminar de falar do PU. Aí nós temos... Aqui é pó de madeira, gente. Que corta a madeira ali na serra e o pós-pós pra pra qualquer lado. Aí, assim, esse aqui, eu passei o PU e dei o polimento. Ó, ele ficou fosco, tá vendo? Não ficou assim tão fosco, sabe? Eu não dei, assim, um polimento na... Na politriz. Porque eu não tenho politriz. O polimento é na mão, com a massa de polir. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele fica assim, ó. Fica diferente do... Tá com muito pó. Ele fica diferente do... Do verniz. Do brilho do... Do... Do PU sem polimento, ó. Fica mais fosco, tá vendo? Não tem um... Não tem um... Um espelhado, né? Tem um espelhado. Tá? Então, ele fica mais... 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 É... Fosco, assim. E... Fica bonito, também. Isso vai muito gosto da pessoa. E a pasta que eu uso, é uma pasta, assim, ó. Massa de polir. Automotivo, esse aqui. Esse aqui é pra... É pra... Lixa... Dois... Dois mil... Que é isso? Dois mil e cem, é dois mil. Eu não lembro direito aqui o número dela, mas é... A gente aplica o verniz PU. Aí vem com a lixa... É... Uma lixa 600. Depois uma lixa 800. Depois uma mil e duzentos. Depois uma dois mil. E aí vem com essa massa de polir. Ela tinha... Ela tinha bem aqui, ó. Eu não tô lembrando onde é que tá aqui. A indicação dela, da grana. E quando você compra essa massa, você compra ela conforme a... O grão da lixa que você vai usar, né. Essa aqui, ela é... É o grão dois mil mesmo. E... E aí, depois você vem com ela. Eu utilizo fazer... Eu utilizo ela, assim. Eu venho com um... Um tufo, também, de... Da estopa. Aplico, inclusive, tem até uma... Está em estopa, tem até aqui. E aplico no instrumento. E aí vem com a... Com a flanelinha e vem lixando. Vem polindo. Aí ela já abre o brilho rápido também. Ela não dá muito trabalho, não. Na mão. Se pegar e passar no... No... Na politriz. Aí ele abre o brilho mais. Na politriz abre o brilho mais. Só em alguns... Algumas... A gente tira essas... Essas diferençaszinhas que fica. É que ficou uma diferençazinha de brilho. Não sei se dá pra vocês verem uma diferençazinha de brilho. Que é por conta que eu... Dei o polimento na mão. Tá? Se eu tivesse sido uma politriz, eu passo com a politriz e sobe tudinho. Essas diferençaszinhas. Tá ok? Então esse é o venice PU. Que dá pra ser utilizado dessas duas formas. Ele é diretamente na madeira. Com esse brilho mais espelhado. E pode ter sido utilizado a massa de polir. Aí você utiliza uma lixa bem mais fina. Chega até na lixa 2000. Pra vir com o polimento dele. É uma massa de polir automotiva. Esse PU que eu uso é um PU automotivo. Porque aqui em Goiânia é meio difícil você achar... Coisas muito sofisticadas pra madeira. O que tem aqui é muito pra marcenaria rústica. Marcenaria mesmo. É muito comum, né? Não é rústica não. Rústica também. Mas pra marcenaria comum. Principalmente agora, quando tá usando muito esse MDF, né? Então, assim... Tá cada vez sumindo mais as coisas de marcenaria mesmo, né? Equipamentos robustos pra trabalhar com madeira mesmo. Então tá ficando muito... E caminhando muito pra aquela coisa... Equipamento pequeno. Pra mexer com um MDF. Móveis montados. Com aquelas parafusinhas. Com aquelas buchas incrementadas que eles estão inventando pra mexer com MDF. E os materiais de acabamento também pra madeira estão ficando assim também mais... Mais escasso de você achar nos lugares. Porque o que tem mais é o que vende mais, né? Então, aí temos também... O que está sendo utilizado também por alguns luthiers. É a tal da resina epóxi. Que é essa aqui, ó. São dois... Ela é diluída de 50%. Coloca um inteiro e meio dessa aqui. 50% do catalisador. Então, mistura as duas. Mistura ali uns 5 minutos. Que é o quanto que eles indicam. Aí você fica com aquele líquido. Ela fica bem fininha. Fica quase igual... Um pouquinho mais graça só que o verniz PU. O verniz PU é líquido quase igual a água. É um verniz assim... Quase igual a água. Diferente do verniz marítimo, que é o verniz grosso. Ou a seladora, que é um verniz grosso também, né? Ele é quase... Ele fica assim bem fininho mesmo. E aí aplica no instrumento. Com uma... Com uma... Pincel mesmo. E aí ele tem que esperar secar. Ele é mais complicado. Eu não utilizo ele pra envernizar, não. Eu utilizo ele pra fazer esses... Esses... Esses filetes aqui, ó. No instrumento, tá? Eu pego, faço a... Entro com a laminadora. Do Pia Laminadora. Faço o friso. Depois venho com a... Uma fita adesiva. Cerco o friso todinho com a fita adesiva. Coloco pigmento nele. O pigmento que eu uso nele é esse pigmento... Um pó que eu utilizo pra cimento. Que é esse defeito de sulfato de ferro, né? Misturo nele. Ele aceita bem o pigmento. Aí vem e preenche a filetação com ele. Então ele... Uma coisa boa desse tipo de filetação é que como ele é uma resina, Ele vai penetrar ali nessa emenda. Ele vai penetrar nessa emenda aqui, entre a tampa e a lateral, Junto com o rei grosso, ele vai penetrar lá e vai unir mais ainda do que a cola uniu. Porque ele vai unir assim, bem... Como ele é fininho, ele penetra bem mesmo. Ele penetra e quando ele seca, ele vira um... Ele fala aqui até que ele é porcelanato. Vira um porcelanato. Esse tipo de verniz, né? De acabamento com verniz não. Com a resina epóxi. Que as pessoas estão utilizando hoje em dia. Hoje em dia, fazendo mesmo, né? Fazendo tantas coisas, com tantas coisas pra fazer com a resina epóxi. Tem um outro tipo de verniz. Que é o Stain. Ele é um... Um tipo de... De verniz que... Um colega me indicou. Ele falou, olha, ele já tentou usar o Stain? Olha o acabamento que ele dá. Ele me mostrou. Aí eu usei uma vez ele num instrumento. O Stain. Só que o Stain, ele... Ele, apesar de ele ser transparente. Esse aqui fala transparente. Ele não é transparente. Ele dá um... Ele puxa a madeira pro tom mais castanho, assim, ó. Um tom mais castanho. Se a madeira for clarinha. Uma madeira mais clarinha, mais branquinha. Quando é uma madeira assim, mais escurinha, assim. Ele vem e dá... Ele ainda... Ele faz ela ficar um pouco mais escura ainda. E aí o brilho dele fica um brilho semelhante ao do... Ao do... 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 Do PU sem polimento. Fica assim. Bem brilhante, assim. Mas ele... O PU, por exemplo, não tira. Esse é o... Esse é o... O... O tom da madeira mesmo. Isso aqui é uma cerejeira. Esse aqui é um cedro rosa, tá vendo? Ele não... Não modifica o... Isso aqui é pau-brasil, ó. Não modifica o... A tonalidade da madeira. No caso desse polistém, ele modifica. Aí assim, depende do efeito que está querendo a madeira. Não sei se... Aí vai da pessoa querer ou não utilizar ele. E por último, que eu deixei por último, porque é o verniz que é o mais indicado para quem quer fazer luthieria aí na sua casa. Essa pessoa tem pouco espaço, né? Mora no apartamento. Ela quer fazer instrumento, vai fazer instrumento lá na área de serviço do apartamento, né? Ou às vezes tem um quartinho lá, que era uma quarta... Aqueles apartamentos que tem um quarto de empregado, né? Que é usar ali aquele espaço para fazer um atelier de luthieria, fazer instrumento. Ela vai utilizar esses... Algum tipo de verniz que tem um cheiro muito forte, igual a esses aqui que eu apresentei para vocês. Exceto o epóxi. O epóxi não tem cheiro forte. Pode dar para usar tranquilo. Mas os outros aqui, todos eles... A diluição deles é com tiner, né? Então já dá um cheiro muito forte. E... Então para quem tem interesse em fazer, entrar na área de luthieria, quer fazer instrumentos ali no apartamento, na área de serviço do apartamento, às vezes mora em uma casa, uma casa um pouco pequena também, aí a área de serviço ali tem muita... Está muito ligada à casa, né? Aí o verniz que a gente... Que eu indico que é o verniz tradicional da luthieria, que foi usada na luthieria há muito... Muito tempo, né? Durante muito tempo. E até hoje é usada ainda. Que é a goma laca. É que essa goma laca aqui é nacional. Essa aqui ela é mais escurinha, está vendo? Quando eu comprei, eu comprei ela mais escurinha. Mas ela tem mais escurinha e tem mais clarinha. Essa é a nacional. Tem a goma laca indiana, que é, assim, de melhor qualidade. O acabamento com ela fica mais... Um pouco melhor. Porque ela dá um brilho mais semelhante ao... Ao PU, assim. Fica um brilho bem, assim, espelhado. E clarinha mesmo. Ela não muda a cor da madeira. E a goma laca tem uma característica muito interessante, porque quando ela seca... Ela é diluída aqui. Ali ela está no em pó, aqui. Ela está diluída. Eu diluo ela no álcool automotivo. Porque o álcool automotivo tem menos água. Se você diluir ela no álcool... Esse álcool doméstico, 70%, por exemplo, Abaixo de 70%, Ela embaça. Porque por causa da água. Não é bom. O indicado é você diluir ela De 70% para cima. 70% você consegue diluir ela. Dependendo da umidade do ar, Você passa ela e ainda dá certo. A Goiânia aqui é muito seco. Então funciona para cá com esse tipo de álcool. Mas para quem mora em lugares mais úmidos, O ideal mesmo é o álcool automotivo. O álcool 90%, 99%. Quanto mais puro álcool, melhor. Diluir ela no álcool para ela ficar assim... Secar, secar... Abrir o brilho bem legal. Então ela tem essa característica que eu falei igual ao semelhante da seladora. Quando ela seca, Ela vira um cristalzinho. Ela é resina. Ela vira uma resina cristalina. Então ela não interfere tanto no som do instrumento. Ainda mais se você fizer uma camada, não fizer uma camada muito grossa. Porque ela tem que tomar esse cuidado de não fazer uma camada muito grossa também. Às vezes vai passando assim as mãos para ela poder ficar bonita. E acaba ficando uma camada muito grossa. Mas você passa ela. Umas cinco mãos no máximo. Depende também da grossura. Você pode regular a densidade dela. Às vezes você quer trabalhar, passar igual eu faço. Eu passo uma mão. Igual eu trabalho com a seladora. Trabalho com ela bem semelhante ao trabalho com a seladora. Diluo ela bem fininha. E passo o instrumento todo por a madeira puxar. Espero secar. Só que ela tem essa diferença. Da seladora você deixa secar ali 10 minutos. E tudo já pode aplicar a lixa. Ela você tem que esperar ali 2 horas no mínimo. Para ela secar bem. Às vezes meio dia passa num período. Vai lixar num outro período. Porque se você não deixar ela secar bem. Ela emplastra tudinho a lixa. E emplastra também no instrumento. Porque ela leva um tempo mais para secar. E aí secou. Vem com uma lixa 220. Lixa ela para quebrar aqueles pelinhos que arrepiou a madeira. Aí vem e passa mais uma mão. Vê se ela vai arrepiar de novo. Se não arrepiar você passa mais uma terceira mão. E vem com ela mais grossinha. Com a boneca também. E faz o penteado na direção da figa da madeira com ela. Para ela homogenizar. Às vezes. Se dá um probleminha assim na pintura. Você pode tirar com o paninho. Da mesma forma que eu falei da seladora. Você vem com a boneca. Com ela mais diluída. Mais fininha. Vem e conserta aquela diferença no verniz também. Pode ser feito assim. Esse verniz tem essa característica muito boa. Porque para quem vai fazer trabalho de luteiria. Em locais fechados. Quando ela é diluída no álcool. Você não tem esse problema de... Vou colocar mais perto de vocês. Uma laca nacional. Você não tem o problema do cheiro. Então ela não tem problema do cheiro. Eu costumo trabalhar com ela também com crianças. Quando eu vou fazer oficina de luteiria para crianças. Ensinar as crianças a fazerem instrumentos. Aí jovens também. Aí eu utilizo ela. Porque não tem cheiro. Nem escola. Eu adorarei algumas oficinas de escola. E ensinar as crianças a fazerem instrumentos. Os jovens. Aí eu utilizo ela. Já levo diluída assim. No galão. Aí chega lá. Deixa os meninos se pintar. Pintar as coisas. Porque também ela sai com água. Ela tem essas vantagens. Mas tem as desvantagens. A goma laca. Ela não é resistente à água. Tudo bem. O instrumento musical não é igual um móvel. O instrumento musical. Ele não deve ter contato com água. Então para o instrumento musical. É tranquilo. Aí assim. Porque a seladora. A goma laca. Ela pegou água. A água vai. Vai manchar ela. Está sujeito até. Desgastar ela. A água. Dilui ela também. De uma certa forma. Tá. Então é um tipo de verniz. Assim. Muito bom. Para ser usado em ambientes fechados. Você que está. Aí querendo. Iniciar o seu trabalho de luteiria. É. Estou em pouco espaço. Tudo. Dá para fazer. Utilizando. É. Pouco espaço. Aqui. Esse espaço aqui. Que eu estou aqui. Ele tem aqui. É. É. É uma bancada. Que tem dois. Um metro e sessenta. Um metro e sessenta. Por cinquenta centímetros. É o espaço que precisa para fazer. Seu instrumento aí. Na. Na sua. No seu apartamento. Na sua casa. Porque o. O grande desafio. Da pessoa fazer instrumento. Em casa. Seria. A. O verniz. Processo de vernizamento. Né. No caso do cheiro. Nesse caso. Tem. Você tem essa opção. Da goma laca. Tá. Porque o resto das ferramentas. Mesmo para a pessoa. Iniciar na loteiria. Né. São ferramentas simples. De. 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 Por exemplo. Esse instrumento. Que é um instrumento. Que eu costumo. Muito. Ensinar as pessoas a fazer. Que é a rabeca. Que é um instrumento. Bem simples. De construção. Fácil de construção. Aqui são. São lâminas de madeira. É. Que. A gente compra em madeireira. Fitas de madeira. Já. Fininha. Né. Tem um jeito que eu faço. Aqui para deixar ela mais grossa. A gente cola elas. Folha de compensado. Tampo de cima. Tampo de baixo. Né. E uns pedacinhos de madeira aqui. Que são. É. Que é embuia. Também comprada em madeireira. Então. São. Esses são. O processo de montagem dela. É bem simples. Não é um tipo de instrumento. Que vai reengrosso. Igual o violino. Que já dá um pouquinho mais de trabalho. Para usar reengrosso. Precisa ter forma. Que não precisa ter forma. Então. Já é um. Um passo a mais. Né. Uma facilidade a mais. Não precisar. Você tem um instrumento. Que você não precisa ter forma. Para fazer lateral. Nem para. Montar reengrosso. E. E. E aí. Essa ferramenta que eu utilizo. Para fazer esse tipo de instrumento. Serrote. Facão. Grosso. Estilete. E a furadeira. Para fazer esse furado. A única ferramenta elétrica. Que é necessária. Para fazer esse instrumento. É a furadeira. Essas escravelhas aqui. Eu faço no. Com. Com. A. Serrinha. Cegueta. Cabo de vassoura. E cegueta. Né. Aí lixo elas. Faço trabalho. Tudo isso. Aqui eu ensino a fazer. Mostro como é que faz. Também. Pode ser contrato também pela internet. As escravelhas. Isso é barato também. Então é o tipo de instrumento que eu ensino a fazer. Instrumento que a pessoa consegue fazer tranquilamente em casa. Faz lá no. Também no. No. Se tiver apartamento. Uma área. Um espaço pequeno assim ó. Dá pra pessoa se divertir fazendo o instrumento dela. Modo o instrumento. O do verniz. Eu tô sem nenhum. É envergizado com a gomalaca. Ela fica bonito quando. Quando aplica a gomalaca. A gomalaca ela dá. Ela fica nesse. Ela escurece a madeira também. Ela dá esse. Tá vendo? Ela é escura. Ela deixa a madeira. Essa gomalaca né. Que eu comprei mais escurinha. Mas pra dar mesmo aquele. Aquela escurecida. Pra dar um ar de instrumento antigo e tal. Por isso que eu comprei ela mais. Mais dessa cor mesmo. Né. É isso. Essa live teve esse objetivo. De mostrar pra vocês. Os tipos de verniz que eu uso aqui na luteiria. Como é que eu aplico eles. Dá uma ideia pra vocês que estão pensando em iniciar. E aqueles que também já estão trabalhando com luteiria. Quando eu iniciei na luteiria. Não tinham muitos vídeos. Não tinha ainda toda essa gama que hoje em dia a gente encontra na internet. De informações a respeito de luteiria. A respeito de construção de rabeca. A respeito da rabeca em si também. E de outros instrumentos também. Não tinha nada disso. Hoje em dia a gente entra na internet pesquisando. A gente encontra né. Encontra formas de utilizar determinados vernizes e tal. Os vernizes mais a gente vai encontrar. Mais é pra madeira. Mesmo pra marcenaria mesmo. Não tanto direcionada à luteiria. E na luteiria a gente vai encontrar também muito trabalho de vernizamento. Mais direcionado ao violino né. A família das cordas. Então às vezes são tipos de verniz muito caro. Que são aqueles específicos pra violino. Tem uma indústria que faz verniz só pra aquilo. Então tem os fundos. Tem as câmaras de ultravioleta. Que você passa o fundo. Coloca lá o violino lá dentro. Tira, passa a outra. Não sei o que. Vai lá 5 a 10 mãos de verniz. Pra chegar num nível de vernizamento assim. Bem sofisticado. Que eles colocam em alguns violinos. Mas são violinos caros né. Violinos aí de 20 mil reais. 50 mil reais. 100 mil reais. Violino que ganha o campeonato na Europa aí. De um milhão de dólares. Então são processos que não estão acessíveis a todos. Esses que eu estou mostrando. São processos, procedimentos que estão acessíveis a todos. Que é assim. A gente que está aqui nessa luteiria tradicional. Utiliza muito aqui. Na maior parte das pessoas. Os luteires brasileiros aqui. São esses materiais que eles estão usando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Antes da gente concluir. Então assim a minha gratidão a todos que vieram participar dessa live de hoje. A respeito dos verniz. Da forma como eu utilizo os verniz aqui na luteiria Rabex Percussão. Eu sou o Leonel Mourão. E na quinta-feira nós vamos ter a nossa live aí. O nosso convidado especial. Tio Aurélio. Tio Aurélio. A próxima. Na próxima. Sem ser nessa quinta. Na próxima. Tio Aurélio. Tá? Nessa quinta nós vamos ter o Fernando Paraty. Aí com a. Falando um pouco dos seus jeitos. Das suas. As formas que ele está utilizando. Para fazer os instrumentos musicais dele. Ele faz rabeca também. Lá para o lado de Paraty. Rio de Janeiro. Nós vamos trazer ele para conversar aqui na quinta-feira. Tá? Então ele vai estar falando. Como é que ele utiliza. Esses dias nós tivemos no Papo de Luthier. O Luthier Mário Gato. O mestre Mário Gato. Lá de Ubatuba, São Paulo. Falando de um tipo de resina. De orquídea. Que eles utilizavam naquela região. Lá para invernizar as rabeca. Olha só que interessante. Então essas. Essas lives que a gente está fazendo. Estamos trazendo pessoas com informações muito interessantes. Você que está aí assistindo a essa live hoje. Te convido para participar do Papo de Luthier. As quinta-feiras. 8h17 da manhã. Hoje a Luthieria Fácil fica por aqui com mais um programa de auxílio aí para quem está iniciando ou pensando em iniciar na luthieria. E próxima terça nós temos mais dicas de luthieria. Tá bom? Grande abraço aí. E até lá. E agora eu vou pegar no batente aqui. Tchau.